Uma palavrinha rápida do senhor E aí, Ney, mano? O pessoal tá ali, já viu? Queria uma palavrinha rápida do senhor, então, pro site do Milton Sobre o que o senhor sente ao perder um amigo desse tamanho, né? Como é que fica a cabeça, como é que fica o coração ao perder um amigo tão importante? É, perder um amigo é sempre dolorido E o Pelé é uma pessoa especial na minha vida Então eu não poderia ter um sentimento maior do que nós estamos sentindo de tristeza nesse momento Mas ele deixa um legado aí maravilhoso Boas lembranças da nossa vida dentro do campo, fora de campo também Nossas brincadeiras, o nosso jogo de dama, né? Que eu jogava na concentração Na época, a dama não existia ainda computador, não existia videogame E ele era muito bom nesse caldozão, né? Ele era bom, sim, né? Mas eu ganhava dele No que que o Pelé era ruim? Nada, jogava bem tudo, né? No Snoop, eu jogava com ele Mas ele era bom, sabia jogar Muito obrigado, viu? Procorro Procorro